Acorda meu amor Que interrompe esse teu sono Nessa hora todo dia Pro trabalho sem abono Enfrentar com valentia O teu rompo é tão gostoso Teu momento de descanso O teu jeito preguiçoso Despertando o corpo manso Acorda meu amor É hora de levantar Tem café com pão torrado Só falta você provar Acorda meu amor É hora de levantar Tem café com pão torrado Só falta você provar Logo mais eu te prometo Um jantar bem caprichado Comprei carne de segunda Vou fazer um ensopado Mas se houver aquela greve Participe sem ter medo Amanhã não é um jeito leve Amanhã não é um jeito leve E vou pisar no meu segredo Acorda meu amor É hora de levantar Tem café com pão torrado Só falta você provar Acorda meu amor É hora de levantar Tem café com pão torrado Só falta você provar Só falta você provar Logo mais eu te prometo Um jantar bem caprichado Comprei carne de segunda Vou fazer um ensopado Mas se houver aquela greve Participe sem ter medo Amanhã não é um jeito leve Amanhã não é um jeito leve E vou pisar no meu segredo Acorda meu amor É hora de levantar Tem café com pão torrado Só falta você provar Acorda meu amor É hora de levantar Tem café com pão torrado Só falta você provar Acorda meu amor Tem café com pão torrado Só falta você provar Tem café com pão torrado Só falta você provar Tem café com pão torrado Só falta você provar Tem café com pão torrado Só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar